NOS SOMOS, NOS SOMOS, NOS SOMOS! NOS SOMOS, NOS SOMOS, NOS SOMOS, NOS SOMOS! 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 NOS SOMOS, NOS SOMOS! NOS SOMOS, NOS SOMOS, NOS SOMOS! NOS SOMOS, NOS SOMOS! NOS SOMOS, NOS SOMOS! NOS SOMOS, 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 NOS SOMOS! NOS SOMOS, NOS SOMOS, NOS SOMOS! NOS SOMOS, NOS SOMOS, NOS SOMOS! NOS SOMOS, NOS SOMOS, NOS SOMOS! NOS SOMOS! SAMUEL, Acelera essa porra caralho! Vai, Samuel!